Vem de vermelho Vem, jogue os braços para o alto Finge que tá no palco Inventa um passo e vem Brincar de boi no mar Como se fosse o dono do mundo E diz que manda em tudo E paga uma rodada Pra turma da batucada Que o couro vai comer Oi! Ser pé, reche Pra quem quiser Pode chegar Pra quem vier Oi! Ser pé, reche Pra quem quiser Pode chegar Pra quem vier Garantido vem matar minha saudade Pra completar essa vontade Arria logo outra grade Que a galera aqui na baixa quer brincar de boi Ser pé, reche Ser pé, reche Pra quem quiser Pode chegar Pra quem vier Vem de vermelho Vem de vermelho Cheio de arreto Vem da rua Vem do beco Aqui o povo do garrote Pisa forte E faz a terra tremer Faz a terra tremer Faz a terra tremer Então vem Então vem Jogue os braços Para o alto Finge que tá no palco Inventa um passo E vem brigar de boi Vem do bar Como se fosse o dono do mundo E diz que manda em tudo E paga uma rodada Pra turma da batucada Que o couro vai comer Oi! Ser pé, reche Pra quem quiser Pode chegar Pra quem vier Oi! Ser pé, reche Pra quem quiser Pode chegar Pra quem vier Garantido Vem matar Minha saudade Vai completar Essa vontade Arria logo Outra grade Que a galera Aqui na baixa Quer brincar de boi Ser pé, reche Pra quem quiser Pode chegar Pra quem vier Oi! Ser pé, reche Pra quem quiser Pode chegar Pra quem vier Oi! Ser pé, reche Pra quem quiser Pode chegar Pra quem vier Pra quem quiser Pode chegar Pra quem quiser Pra quem quiser Pra quem quiser A CIDADE NO BRASIL